A gente encontrou esse filhotinho, tá com a pata quebrada, a gente vai levar pra tratamento. E vocês sabem de quem que é a obrigação de ter que fazer isso? Que é a obrigação da prefeitura, é a obrigação constitucional, legal. E o município, o que que faz aqui, William? Faz nada, doutor. Abre um protocolo, abre a midoria, demora três dias pra responder um protocolo. Pra atender, então, o cachorro demora mais de uma semana. Por isso que é importante a gente ter representante pra cobrar a prefeitura. Então, o nosso candidato aqui é o William, o número dele é 44111 e com certeza ele na Câmara dos Vereadores, ele vai fazer o melhor para os animais e também para a segurança pública, que é o nosso foco aqui, né, William? Obrigado, doutor. Vamos pra cima. E acompanha a nossa rede social, nós vamos levar ele e tratar e vai ficar pra adoção. E quem souber quem queira, dá um like pra ele e pode chamar a gente no direct aqui, que a gente vai estar fazendo o tratamento dele e depois vai levar pra quando for que seja. Agora a gente vai dar os primeiros socorros da questão nutricional dele, que provavelmente ele tá com um acidente de vermes. E a partir de amanhã a gente começa a se preocupar com a patinha. Agora a gente tem que se preocupar com ele. Né, meu bem? 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 Obrigado.